E a busca por apoios continua, José Luiz da Atena declarou apoio a Boulos no segundo turno em São Paulo, vote contra o crime. O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, declarou apoio ao deputado Guilherme Boulos do PSOL na disputa contra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, no segundo turno da capital. A declaração foi feita em vídeo, enviado ao jornal Folha de São Paulo neste sábado, dia 12, abre aspas, contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, ele traz mais argumentos, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos, eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico, nós não queremos isso, por isso eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. voto com ele, voto contra o crime, afirmou da pena.